Hey guys! Aqui é a Bi. E aqui é a Gi. E no vídeo de hoje a gente vai responder uma das perguntas que a gente mais tem recebido ultimamente nas redes sociais, em especial no nosso direct do Instagram, o arroba gêmeas no inglês. E essa pergunta é sobre a diferença entre o for e o since no inglês. Pois é, gente. Tem diferença? Quando que eu uso um? Quando que eu uso o outro? Vamos entender de uma vez por todas e de uma forma bem descomplicada. Só assiste esse vídeo. Então, olha só. O since a gente vai usar com uma tradução aí para o português que seria o nosso desde. Ou seja, pensa. Quando você fala desde em português, você não fala ele e logo em seguida fala o ponto que uma ação ou algum estado começou. Ou seja, você marca quando alguma coisa começou a acontecer, o marco de início. Então, é assim que a gente usa no inglês. Since, que é o desde. Então, indica quando uma ação começou a acontecer. Eu, por exemplo, poderia falar I've been married since 2017. Eu estou casada desde 2017. Eu usei o since. Então, 2017, que é quando eu me casei. Ou seja, o ponto de início do meu estado atual, que é estar casada. É só isso. É super simples. Since when? E daí o for, a grande questão é que a gente vai enfatizar, usando essa palavrinha, a duração de uma ação ou de um estado. Você percebeu que na frase da Bina, I've been married since 2017 ou 2017, você consegue, se você fizer a conta, perceber que tá, tô em 2020, ela deve estar casada dois, três anos. Você consegue enxergar essa informação da duração do período. Acontece que o foco da frase dela não foi esse. Agora, se eu uso for, essa mesma frase ficaria assim, ó. I've been married for two years. Ou então, for three years. Você percebeu que do mesmo jeito, se eu fizer a conta, eu consigo chegar a que ano que provavelmente ela casou. Acontece que nesse segundo exemplo, o meu foco é realmente dizer a duração. Ela tá casada então há dois ou três anos. Beleza? Você percebeu? É simples assim a diferença. Bom, e você percebeu que tanto no exemplo que a gente fez com o sins, quanto no exemplo com o for, a gente usou o mesmo tempo verbal, que é o present perfect. É bem comum a gente usar esses tempos perfect quando a gente fala dessas duas palavrinhas, justamente porque eles indicam uma ligação do passado com o presente. E se você tem dúvida, quer entender um pouquinho mais sobre tempos verbais, tem um monte de vídeo no nosso canal no YouTube, numa sessão só de grammar, pra você conseguir esclarecer todas as suas dúvidas. Beleza? Mas eu espero que tenha ajudado muito você a entender finalmente a diferença super simples entre for e sins. E olha só, se você curtiu essa dica, já deixa o seu like pra você não sair e esquecer, é super importante. Compartilha com seus amigos e já treina usando essas palavrinhas aqui nos comentários. Porque aqui é, ó, aprende e aplica. E também speak from day one. Além de escrever, tenta falar, colocar isso pra fora, que é muito importante. A gente se vê na próxima dica. Take care. Take care. Tchau, tchau.